A Rupelo é uma empresa que se caracteriza com alguns conceitos muito próprios, nomeadamente o foco no cliente, a qualidade do produto, são atributos que de facto nós, desde os 45 anos de existência que temos, sempre nos temos pautado e continuamos a pautar. É uma empresa que prima a Portugal, a energia de Portugal a todo o mundo, em que as pessoas nos reconhecem, o público, os consumidores nos reconhecem como uma marca de qualidade, que lhes garante um produto final capaz de responder às necessidades e até mesmo, muitas das vezes, superar essas mesmas necessidades e expectativas do cliente. A Rupelo tem um departamento de marketing e vendas integrado. Nós acreditamos sinceramente que marketing e vendas têm forçosamente que andar lado a lado. O marketing sempre e em cada vez a tentar que a nossa maturidade seja cada vez maior e, logicamente, que as vendas acompanham todo este processo. E é através dessas mesmas vendas e pelo facto de a Rupelo também ser número 1 em Portugal e liderar, em termos de cota de mercado, a mercado dos geradores, que faz com que este prémio seja também entregue à Rupelo, reconhecido como tal. Os nossos padrões de qualidade são altíssimos. A nossa exigência dentro da fábrica, com todo o processo, desde o início ao fim, é uma exigência muito, muito grande do ponto de vista da qualidade. Mas nós incutimos em todos os colaboradores da Rupelo que, de facto, a qualidade passa por eles, a qualidade está neles e é através deles que nós conseguimos ter um produto de excelência. Para 2022, os objetivos da Rupelo são cada vez mais e sempre de crescimento. Nós temos plena consciência que estamos, nomeadamente neste mercado em Portugal, estamos cada vez mais próximos com os clientes, queremos manter uma relação de proximidade muito grande, queremos satisfazer as exigências, queremos caminhar cada vez mais junto com estes clientes e que eles percebam claramente que nós estamos prontos e preparados para lhes fornecer a energia que eles pretendem, para lhes dar as soluções que eles, que eles efetivamente procuram. Portanto, 2022 será um ano que nos vai permitir, seguramente, afirmarmos cada vez mais esta posição. Esperamos, obviamente, todos que a pandemia nos traga alguma calma, digamos, para que nós possamos fazer todos em conjunto o trabalho e chegar ao final do ano, logicamente, e voltar novamente a ter este reconhecimento, que será seguramente um prémio para toda a nossa equipe.